Um coração apaixonado, ele será sempre machucado, bora! Eu não quero me entregar de novo, não quero me machucar de novo, não, quero não Eu preciso proteger meu coração Eu não quero lhe entregar meu corpo, pra depois me arrebentar de novo, não, solidão Tenho medo de embarcar noutra ilusão Tiro os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu enlouqueça e caia nos teus braços Não me tente desse jeito e pare com esse jogo Se não vou me queimar no teu fogo E se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor, para de provocar o meu coração Já sofri, já chorei, disse ilusão Brilhante e falso, eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Baste o leite, vem se apaixonar Uma nova história Tira os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu enlouqueça e caia nos teus braços Não me tente desse jeito e pare com esse jogo Se não vou me queimar no teu fogo E se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor, para de provocar o meu coração Já sofri, já chorei, disse ilusão Brilhante e falso, eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Esse é Márcio Leite Vem se apaixonar Para de dizer que ama pra esse cara errado Sei que o que mais queria era estar do meu lado Sei que a culpa foi nossa e tudo acabou Mas olha, tá doendo tanto o fim do nosso amor Quantas noites quis você comigo Parece castigo A sua ausência Machucar demais Eu não sei mais o que vou fazer Pra te esquecer Tô carente Tô carente Tô carente De você Fale pra esse cara que você me ama Fale pra esse cara que você tentou Fale pra esse cara que você tentou Fale que você tentou fugir de mim Mas o seu coração não entendeu assim Fale que agradece tudo que ele fez Mas amor de verdade só tem uma vez Fala que me ama e não vive sem mim E a gente tá voltando e vai ser assim E o telefone do sucesso é 759-811-368-55 Chama! Tô carente Fala pra esse cara que você me ama Fala pra esse cara que você tentou Fala que você tentou fugir de mim Mas o seu coração não entendeu assim Fala que agradece tudo que ele fez Mas amor de verdade só tem uma vez Fala que me ama e não vive sem mim E a gente tá voltando e vai ser assim Fala pra esse cara que você me ama Fala que você tentou Fala que você tentou fugir de mim Mas o seu coração não entendeu assim Fala que agradece tudo que ele fez Mas amor de verdade só tem uma vez Fala que me ama e não vive sem mim E a gente tá voltando e vai ser assim E a gente tá voltando e vai ser assim E a gente tá voltando e vai ser assim E a gente tá voltando e vai ser assim E a gente tá voltando e vai ser assim E a gente tá voltando e vai ser assim E a gente tá voltando e vai ser assim E a gente tá voltando e vai ser assim É bom lembrar Que você também tem os seus defeitos Pois saiba que eu te amei sem preconceito Você é tudo que eu sempre sonhei Carreta Evolution Alô galera de Vitória da Conquista Aquele abraço tamo chegando Márcio Leite Vem se apaixonar Eu sei Que agora Depois do que eu falei Vai me mandar embora Mas saiba que eu vou te levar no coração Guarda pra mim A nossa história de paixão É bom lembrar Quando tentar jogar Meu travesseiro Não vai perder o sono com meu cheiro Pra não ficar sofrendo Pra não ficar sofrendo outra vez É bom lembrar Que você também tem os seus defeitos Mas saiba que eu te amei sem preconceito Você é tudo que eu sempre sonhei E essa música eu dedico a todos os caminhoneiros do meu Brasil Segura! Pegar as tuas coisas e vem morar Na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Eu quero ser Seu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua Pegar as tuas coisas e vem morar Na minha vida Tu tens cara Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Eu quero ser Seu ombro amigo Tu tens tudo Que eu procurei Mas olha nós Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção Na lua Na lua Em direção Na lua Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ontem Ontem Saímos de novo E você Emburrada Com a cara Fechada Tinha Um casal Do lado Curtindo Curtindo de boa Quando eu pedi Alguém pra Deus Eu queria Esse tipo De pessoa Nós somos Nós somos Dois Tristes Que nunca serão Felizes Tô com a sensação Briga, 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 briga Tô com a sensação De que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio E conheço gente Isso fica mais claro Todo casal Todo casal Que eu Beijo, bebe junto Tem assunto Tá feliz Beija de língua E a gente Só briga Briga, briga, briga Briga, briga Pra mim já deu Eu Cansei de ver Todo mundo Feliz Menos eu Márcio Lente Vem se apaixonar Nós somos Dois Tristes Felizes Que nunca serão Felizes Com a sensação De que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio E conheço gente Isso fica mais claro Todo casal Que eu Beijo, bebe junto Tem assunto Tá feliz Beija de língua E a gente Só briga Briga, briga Briga, briga Tô com a sensação De que escolhi Errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio E conheço gente Isso fica mais claro Todo casal Que eu Beijo, bebe junto Tem assunto Tá feliz Beija de língua E a gente Só briga Briga, briga Briga, briga Briga, briga Pra mim já deu Eu Cansei de ver todo mundo Feliz Menos eu Tchau, briga, briga Senta aqui Eu quero conversar com todas as suas personalidades Primeira quem me traz Então quer dizer que você era infeliz no nosso relacionamento? Segunda que você é quando você deixa e sai Agora eu quero falar com seu eu Que tava comigo, gritava te amo Falava de filho, brilhava o olho Que amava sentindo e mentia que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino, se eu te terno Sua louca E já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sua narcisista, sua covarde Tô terminando com todas as suas partes A que me traia que é solteira Que cê não foi mulher de verdade Agora eu quero falar com seu eu Que tava comigo, gritava te amo Falava de filho, brilhava o olho Eu amava sentindo e mentia que a gente era um casal bonito É sério É sério Não sei se eu termino ou se eu te interno Sua louca Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Sua narcisista, sua covarde Tô terminando com todas as partes A que me traia que é solteira Que cê não foi mulher de verdade E eu já te pedi desculpas sem errar Me anulei às vezes pra não te perder Fiz o que eu nem queria só pra te agradar Mas uma coisa eu não posso fazer Sua parte Eu te amei, eu te amei Mas faltou ser fazer Sua parte Opostos até podem se atrair Mas só dispostos vão permanecer É tão difícil se adaptar Alguém tão diferente de você E mesmo com amor acaba Mesmo com paixão acaba Quando alguém quer te mudar O tempo todo e você tá na relação errada Mesmo com amor acaba Mesmo com paixão acaba Quando os dois não se batem Não combina nem santo casamento E não casa Mesmo com amor acaba Paredão do gordinho Na cidade de milagres Aquele abraço parceiro Tamo junto Opostos até podem se atrair Mas só dispostos vão permanecer E é tão difícil se adaptar Alguém tão diferente de você Mesmo com amor acaba Mesmo com paixão acaba Quando alguém quer te mudar O tempo todo você tá na relação errada Mesmo com amor acaba Mesmo com paixão acaba Quando os dois não se batem Quando os dois não se batem Não combina nem santo casamento E não casa E mesmo com amor acaba Márcio Lente Vem se apaixonar Hoje você não Coloca sua mão em mim Hoje você não Vai conseguir me induzir Eu sei ficar de boa no lugar Beber e não te lembrar Me socializar Hoje eu fico bem Na minha própria companhia Se meu coração pensasse Ele pararia Pararia de me facilitar pra você Inibia meu corpo De me atirar em você Me desviava desse seu ataque Disfarçado de olhar Desse beijo culposo Sem intenção de amar Pararia de me facilitar pra você Inibia meu corpo De me atirar em você Me desviava desse seu ataque Disfarçado de olhar Desse beijo culposo Sem intenção de amar E o contato do sucesso é 759-813-6855 Chama! Hoje você não Vai conseguir me induzir Eu sei ficar de boa no lugar Beber e não te lembrar Me socializar Hoje eu fico bem Hoje eu fico bem Na minha própria companhia Se meu coração pensasse Ele pararia Pararia de me facilitar pra você Inibia meu corpo De me atirar em você Me desviava desse seu ataque Disfarçado de olhar Desse beijo culposo Sem intenção de amar Pararia de me facilitar pra você Inibia meu corpo De me atirar em você Me desviava desse seu ataque Disfarçado de olhar Desse beijo culposo Sem intenção de amar Rapaziada de Feira de Santana Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja um homem foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Sabe ir embora também é prova de amor A nossa história fica mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre Eifo onde você sonhou noivar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um abismo Faz sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Eu te amo mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre Eifo onde você sonhou noivar E faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro E tomara que ele te leve pra viajar 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 Mas deixa eu te dar um aviso Vá sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Paredinha bebê do meu parceiro Paulo Venas Tamo junto e misturado parceiro Se bora com o Márcio Leite assim Vida, teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai uma parte fica Só pra me assombrar E por mais que eu queira você não é minha ainda Se eu der bobeira, o que não falta é Mármanjo na fila Torcendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério, alguém vai levar Decide logo porque água morna serve nem pra achar Se cê não quiser nada sério Eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou ama pra porra, ou porra nenhuma Se não quer nada sério Eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou ama pra porra, ou porra nenhuma Um abraço pra toda a galera de Santo Estevão Esse é Márcio Leite, vem se apaixonar Que por mais que eu queira você não é minha ainda Se eu der bobeira, o que não falta é Mármanjo na fila Torcendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério, alguém vai levar Decide logo porque água morna serve nem pra achar Se cê não quiser nada sério Eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou ama pra porra, ou porra nenhuma Se não quer nada sério Eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou ama pra porra, ou porra nenhuma Fica tranquila Eu vou deixar se terminar Mas antes disso, eu preciso te lembrar Cê tá contando só com a parte boa do fim Se esqueceu que lá no seu rolê pode ser Que bata a saudade minha Pode ser que eu leve a sério o fim E escuta primeiro Pra depois sair por aí Eu não sou desse que espera sem beijar Eu não sou desse que usa cama pra chorar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E numa dessas coração pode voar E aí Cê vai ficar ou vai sair Eu não sou desse que implora pra voltar Eu não sou desse que demora a superar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E numa dessas coração pode voar E aí Quer terminar mesmo assim Cê tá contando só com a parte boa do fim Se esqueceu que lá no seu rolê pode ser Se esqueceu que lá no seu rolê pode ser Que bata a saudade minha Pode ser que eu leve a sério o fim Me escuta primeiro Pra depois sair por aí Eu não sou desse que espera sem beijar Eu não sou desse que usa cama pra chorar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E numa dessas coração pode voar E aí Cê vai ficar ou vai sair E aí Cê vai ficar ou vai sair E aí Eu não sou desse que implora pra voltar Eu não sou desse que demora a superar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E numa dessas coração pode voar E aí E aí Quer terminar mesmo assim E aí Quer terminar mesmo assim Alô meu povão de serrinha Márcio Leite Vem se apaixonar E aí Para com isso Lembra que a gente combinou Se um briga O outro faz as pazes Quando um altera a voz O que a gente já passou E põe na balança O que a gente conquistou Para e pensar direito Pra que brigar amor A gente juntos é um casal foda Por isso O outro dá uma de covarde Eu sei que o dia a dia desgasta a gente Tem uma porrada Tem uma porrada de gente Para e pensar direito Para e pensar direito Pra que brigar amor A gente juntos é um casal foda Por isso Por isso que a gente incomoda Passe o leite Vem se apaixonar Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás De quem não gosta mais de mim Você venceu Vou procurar alguém Pra me fazer feliz Vai ser melhor assim Mas isso vai passar Na vida tudo passa O seu amor não vou mais Sem implorar Sem implorar Eu só espero que você encontre Alguém melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido E alguém Vem pra me fazer feliz Vem pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara E ele nunca faz o que você me fez Pra sua indiferença Pra sua indiferença também já cansei Segue Segue a sua vida Segue a sua vida Vai me deixa em paz Não me procurem Não me procure mais Se você encontra Você encontra alguém melhor que eu Melhor que eu Melhor que eu Tomara 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 Que você tenha feito a escolha certa Mais